E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre o que você pode fazer para melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, que se você colocar em prática, com certeza você vai ser uma pessoa absolutamente diferente. Isso é devido a vários testemunhos também que eu já ouvi de pessoas que, por exemplo, tem amizade com alguém só que não vê com frequência, vê ali a cada três meses e a pessoa mudou sua vida nesses três meses. O testemunho dessas pessoas é que quando se encontraram com essas amizades, com esses familiares, é do quão estavam diferentes, do quão estavam melhores, mais saudáveis, mais bonitas e assim por diante. Então se dê o benefício da dúvida de colocar em prática o que é passado aqui nos vídeos desse canal, que você realmente será uma pessoa muito melhor em todos os aspectos da sua vida. No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre tomar sol, sobre banho de sol e câncer de pele. Infelizmente, do século passado para cá, houve também um lobby da indústria, assim como com colesterol, com gordura saturada, que eu já fiz vídeo e estarei fazendo vídeo também sobre esses assuntos com detalhes variados para esclarecer a vocês de que eles não são vilão e tomar sol também do século passado para cá foi tido como vilão, como causador de câncer de pele, não só de câncer de pele, mas de outros problemas de saúde. Foi desenvolvido protetores solares. No entanto, as pessoas tomam cada vez menos sol, está cada vez mais urbanizado o nosso dia a dia. As pessoas antes trabalhavam na roça, no dia inteiro em contato com o sol. Nem todos, principalmente mais antigamente realmente, nem todos tinham roupas que cobriam o corpo. mas, no entanto, não existia ou era quase inexistente a taxa, o índice de doença cardiovascular. E depois foi dito que o sol causa câncer de pele, causa vários problemas de saúde e as pessoas com medo estão tomando cada vez menos sol, trabalham em ambientes com ar-condicionado, em locais fechados, não tomam sol, saem de casa, entram no carro, vão para o trabalho. Chega no trabalho, ar-condicionado, local fechado, a extrema maioria, né? Enquanto antes era 90% na roça e o restante em um ou outro local fechado, agora é 90%, digamos assim, em local fechado e um ou outro no local aberto, pedreiro, fazendeiro, alguma coisa assim. E até na fazenda, nas roças, é trator com ar-condicionado. Então, para você ter noção, que as pessoas não estão mais em contato com o sol e estão usando protetores solares, inclusive a pessoa que passa protetor solar em cima da maquiagem ou antes da maquiagem, para entrar no carro e ir para o trabalho e voltar do trabalho à tardezinha. Em que momento a pessoa tomou sol nesse dia para ela ter protetor solar? Então, não tem sentido o que está acontecendo, que a indústria farmacêutica de cosméticos desenvolveu esse medo das pessoas, do século passado para cá, de que é obrigatório o uso de protetor solar, mesmo que você vai ficar 5 minutos no sol, é possível você desenvolver um câncer de pele com 5 minutos. Fizeram que antigamente as pessoas passavam 12 horas no sol, 10 horas no sol e não tinham câncer de pele. A taxa, a incidência de câncer de pele era lá embaixo, incomparavelmente, é impossível de comparar com hoje. com as pessoas tomando cada vez menos sol, com as pessoas passando cada vez mais protetor solar, só que a taxa de câncer está aumentando cada vez mais, câncer geral e especialmente câncer de pele também. Então, algo de errado não está certo, né? Isso fica claro, se você parar para pensar 5 segundos nesses dados explicados, você verá também. É fácil, qualquer pesquisa simples no Google, você vai ver esses dados, essas estatísticas, de que realmente o câncer de pele aumenta cada vez mais, de que as pessoas tomam cada vez menos sol, de que as pessoas passam cada vez mais protetores solares. Então, se o sol é o causador do câncer de pele, por que o câncer de pele vem aumentando? Porque se fosse assim, era para nós termos a taxa, a incidência de câncer de pele que nós temos hoje, há 100 anos atrás, para trás, e de 100 anos para cá, que as pessoas tomam cada vez menos sol, trabalham em cada vez mais locais fechados, climatizados, e passam cada vez mais protetores solares, era para ir reduzindo cada vez mais, até chegar a erradicação. Mas não, é totalmente ao contrário. Ou seja, isso fica claro, que o sol não é o causador do câncer de pele. Lembrando e deixando claro, que não é para você sair 6 horas da manhã, e ficar até 6 horas deitado lá no chão, ou trabalhando de cueca no sol, e assim por diante. O sol, principalmente para quem não é adaptado ao banho de sol, pode sim causar lesões de pele, e potencialmente desenvolver um câncer de pele. Mas não, o câncer está muito mais relacionado com hábitos de vida prejudiciais em geral, do que você passar ali 10, 15, 20 minutos de banho de sol por dia, para repor, para produzir na sua pele, a vitamina D, que é um dos nutrientes mais fundamentais. Agora, me explica o seguinte, como a vitamina D, que é um nutriente fundamental, na verdade é um pró-hormônio, produzido em 80, 90% do que nós precisamos, é produzido pelo contato com o sol, é um ou outro alimento que tem vitamina D, em uma quantidade baixíssima, ou seja, até 1900, para trás, que não existia tecnologia para suplementar a vitamina D, a vitamina D obtida era quase 100% do sol, como que o nutriente fundamental, que age em 10% do nosso DNA, ou seja, mais de 2 mil genes, são influenciados diretamente pela suficiência, ou pela deficiência de vitamina D, de forma positiva ou negativa, que era absolutamente produzida, quase na sua totalidade, pelo contato com o sol, tem efeitos preventivos de câncer, esse que se a pessoa tiver nos níveis ideais, ela previne aí de 50, 80% de acordo com o tipo de câncer, como que esse nutriente, desenvolvido e produzido na nossa pele, e metabolizado pelo contato com os raios solares, iria causar câncer de pele, e ficar 10 a 20 minutos de contato com o sol por dia. Outro detalhe também, que os pescadores do Nordeste, tem uma incidência baixíssima de câncer de pele, no entanto, eles trabalham de sol a sol, dia a dia, em contato com o sol, os níveis de vitamina D deles, são por volta de 150 no sangue, os salva-vidas do Havaí também, de sol a sol, dia a dia, os níveis de vitamina D deles, são por volta de 180 também, mais alto, e no entanto, a incidência de câncer de pele, nesse tipo de pessoa, nesse tipo de profissão, é baixíssimo, como que o sol que causa câncer de pele, nessas pessoas tem a vitamina D altíssima, por ter muito tempo de exposição ao sol, eles tem uma incidência baixíssima de câncer de pele, quase inexistente, ou seja, fica claro que o sol não é o causador de câncer de pele, inclusive, a partir do momento que as pessoas, foram diminuindo cada vez mais, o contato com o sol, foi aumentando também, a incidência de câncer de pele, até porque a vitamina D, como dito, ela é uma, como se fosse uma vacina, para vários tipos de cânceres, incluindo o câncer de pele, e a vitamina D, é produzida, através do contato com o sol, então as pessoas passaram a tomar menos sol, ou seja, passaram a produzir menos vitamina D, ou seja, passaram a ficar mais suscetíveis, ao desenvolvimento de cânceres, incluindo o câncer de pele, inclusive, até meados de 1900 e bolinha, existiam lugares chamados solários, que as pessoas com doenças diversas, especialmente as doenças infecciosas, ou seja, tuberculose, pneumonia, gripes, resfriados, asma, bronquite, renite, sinusite, doenças alérgicas, principalmente que tangem na parte do pulmão, e na parte respiratória, mas tantas outras doenças, várias pessoas, iam para esses solários, para aumentar a sua imunidade, porque a vitamina D é fundamental para aumentar a imunidade, para fazer o que se chamava de helioterapia, ou seja, uma terapia solar, uma terapia de banho de sol, que é tomar o sol, tomar o banho de sol de forma inteligente, claramente você não é um pescador do Nordeste, você não é um alvaí que nasce de sol a sol, passando o dia de sol a sol, então, não, é assim, é como se você fosse sedentário, e fosse jogar futebol, três horas seguidas, no máximo da sua intensidade, a chance de você ter uma doença cardíaca, um infarto, é altíssima, se você é sedentário há anos, e for fazer isso, é igual quem nunca toma sol, e for ficar o final de semana, o sábado e o domingo inteiro, na beira da praia, no mar, tomando sol sem protetor solar, claramente isso é prejudicial, e pode causar aí problemas mais graves, mas não, a helioterapia, o banho de sol inteligente, que as pessoas iam para esses locais isolados, onde tinham muito contato com o sol, locais abertos, meia natureza, para realmente aumentar a sua imunidade, por aumentar a produção de vitamina D, pelo banho de sol, tomavam ali 10, 15, 20, 30 minutos, dependendo se a pele é mais escura da pessoa, até 40 minutos, uma hora por dia, para aumentar a vitamina D, para aumentar a imunidade, e reduziam drasticamente, dependendo da gravidade, até curavam a tuberculose, a pneumonia, vários outros problemas de infecto contagiosos, e vários outros problemas de saúde em geral, só por tomar sol, só por fazer a helioterapia, ou seja, por tomar sol diariamente, de forma inteligente, no tempo que realmente nosso corpo precisa, para produzir vitamina D, e tantos outros benefícios, inúmeros os benefícios, que nosso corpo recebe, quando em contato com os raios solares, que inclusive, eu estarei fazendo um vídeo específico, sobre isso, sobre quais são os benefícios, de se tomar banho de sol regularmente, de forma adequada, mas basicamente é isso, espero que tenha ficado claro, que não, o sol não é o causador de câncer de pele, você pode tomar seu sol tranquilo, diário, aí de 10 a 30 minutos, ou talvez até um pouco mais, se você tiver a pele mais escura, mas se for uma pele igual a minha sim, 10, 15, 20 minutos por dia, com certeza, você vai aumentar sua imunidade, vai melhorar seu dia a dia, vai melhorar sua libido, o sol, tomar sol também melhora a libido, melhora o desejo sexual, por aumentar a testosterona, enfim, são tantos e tantos benefícios, que merecem um vídeo a parte, porque esse vídeo também, para não ficar longo demais, cansativo, mas o foco desse vídeo, é dizer, e mostrar para vocês, através desses dados, repassados, que o banho de sol, que tomar sol regularmente, de forma adequada, não causa câncer de pele, se uma pessoa, que toma banho de sol a sol, todos os dias, como os pescadores do Nordeste, salva vidas, e todos os nossos ancestrais, que viviam, não tinham uma casa coberta, não tinham, não trabalhavam em locais, com ar-condicionado, totalmente fechado, sem contato com o sol, era quase inexistente, o câncer de pele, como que o sol, causaria câncer de pele, se não existia praticamente, naquelas épocas, então fica claro por isso, que o sol é extremamente benéfico, desde que nós entramos em contato diariamente, frequentemente pelo menos, de forma semanal, várias vezes por semana, para realmente, nossa pele se adaptar, nesse tempo diário, realmente causar todos os benefícios, sem nenhum malefício, claro que se você for passar horas no sol, se você for para a praia, aí sim você deve usar protetor solar, toma ali seu tempo de exposição solar, para produzir vitamina D, ali 10, 20, 30 minutos, e depois você passa seu protetor solar, pelas horas seguintes que você vai ficar, para não causar problemas adicionais, embora também há problemas prejudiciais, dos protetores solares em si, já comprovados, estarei fazendo um vídeo específico, inclusive sobre esse assunto, de protetores celulares, e a relação com câncer de pele, e vários outros problemas de saúde, porque há várias substâncias prejudiciais e tóxicas, mas claro, também há as opções alternativas, saudáveis de protetores celulares, que não causam prejuízos gerais, tá bom? Basicamente é isso, espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, se você gostou, dê o like, se não gostou, dê o dislike, comenta por que você não gostou, para eu poder estar melhorando também o conteúdo, a qualidade do vídeo, e assim por diante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, que talvez tenham medo de tomar sol, que está com a vitamina D baixa, que pega gripe frequentemente, que tem problemas de imunidade em geral, problemas alérgicos, e infecciosos, gripes, resfriados, asma, o que quer que seja, para realmente a pessoa voltar, a sua natureza como éramos, tomar sol diariamente, alguns momentos por dia, para realmente desenvolver nossa imunidade, e claro, ter vários outros benefícios, nos quais eu falarei em vídeos futuros, beleza? Sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós, e até o próximo vídeo, falow! baby you should take it slow Música